Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão e irmã, hoje é dia 21, domingo, e nós vamos agora aproveitar neste domingo para escutar e acolher o Evangelho do dia e alimentar a nossa alma, fortalecer o nosso espírito e com coragem e muita fé fazer a vontade de Deus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Jesus e dizendo, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crete no Evangelho. E passando a beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e irmã. Jesus, Ele nos convida a nós nos convertermos. Não podemos ficar levando a vida, vamos dizer assim, na brincadeira. O que eu quero dizer com isso? Achar que nós nunca iremos morrer, que a morte está reservada lá para daqui, sei lá, cem anos. Pode ser, nós não sabemos. Mas nós devemos estar prontos hoje, neste momento, preparados. Por isso que Jesus vai dizer, convertei-vos e credo no Evangelho. Devemos confiar no Evangelho, na Palavra de Deus. Esta é a verdadeira profecia que se realizou, que se concretizou, porque foi o próprio Jesus. Deus na pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que nos falou tudo isso. E é isso que deve ser aquilo que seja o nosso alicerce. Aquilo que a gente confia e aquilo que a gente coloca em prática. Depois Jesus começa a chamar os primeiros discípulos, Simão e André, que eram pescadores. E eles deixam tudo para seguir Jesus. Depois Jesus também chama Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, que também eram pescadores. E também estes abandonaram para seguir Jesus. Hoje, nós também somos chamados a abandonar tudo aquilo que nos impede de seguir Jesus. Ou que toma o tempo que é de Deus na nossa vida. Muitas vezes hoje a internet, o WhatsApp, a televisão, os prazeres do mundo, da carne, as nossas concupiscências, a nossa preguiça, a raiva, o ódio, o julgamento. Tanta coisa que muitas vezes polui a nossa mente, toma o nosso tempo, as fantasias, ficar sonhando, imaginando outra situação, outra realidade, não aceitando a sua própria história. Enfim, tantas coisas que muitas vezes tomam o lugar de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.